O ator e noivo da apresentadora Sabrina Sato, Duda Nagli, publicou em seu Instagram, uma foto onde exibe o seu corpo definido, da cintura para cima. Na ocasião, ele aparece sorridente sem camisa. Os seguidores logo começaram a elogiar a beleza do rapaz, e na legenda do clique escreveu, Tia Sabrina manda o tio colocar uma camisa, brincou uma seguidora. Tá lindo, papai, disse uma fã. Meu Deus, me empresta ele, Sabrina Sato, eu devolvo do mesmo jeitinho, comentou outra. Mas, teve um comentário em especial que não agradou muito o artista, que rebateu. Acontece que um fã acabou chamando Duda de delícia, o ator então respondeu, ha 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 ha, sai pra lá. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. Música 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 Música